oi boizão aqui foi valente segundo oi foi saiu a sair segura aqui o boi é um grandão aqui oi 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 boizão saiu boa aqui é da cidade do parado do brasil oi saiu saiu a hoje ançaram o rятьim lady olha olha só paula e boizão e sem bälle portas se quer segura segura oi boizão sale boa vem 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 só foto pois só foto sai é sei que sei coisa ai do medo vambora vaca vambora vaca que coisa vai só foto ganhou e sopota 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 calma força força isso força 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 não bate no bicho não não bate no bicho não não segura 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 o boizão oi boizão oi boi saiu bom 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 tá fácil 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 olha boi só um ponto é a gente da costela e a gente da costela